Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estava com saudade de vocês, quanto tempo que eu não vinha fazer um vídeo, né? Mas eu estou aqui fazendo o meu segundo vídeo no meu canal e hoje vai uma dica bem legal para vocês. Você que está precisando assim de um look para sair no final de semana ou ir na igreja, dar uma saidinha com o namorado, eu vou dar uma dica para vocês. Bacana e barata. O primeiro é um vestido, eu comprei dois vestidinhos de 12 reais para montar um look bem bacana para vocês. Como vocês podem ver, dois vestidinhos bem simples, mas muito bonito. Dê preferência para a estampa mais escura, quando vocês forem comprar um vestidinho assim mais barato. Quando ele estiver larguinho assim, gente, eu indico vocês levar na costureira ou se você costuma, faça você mesmo. Eu costumo assim, eu mesma, dar uma apertada nele, que quando ele está mais larguinho. Quem quiser usar ele larguinho assim, com um cintinho, pode usar, mas eu prefiro vestidinho mais justinho, mais certinho do corpo. E eu vou montar ele com essa bota linda, preta, básica. E vou montar também com esse sapato branco, que é muito bonito, eu acho muito lindo. Que eu comprei na sapatose look. É um site que eu descobri pelo Face. É de confiança, você pode ter certeza, você pode fazer o depósito, comprar a fita no cartão, que vai chegar direitinho para vocês. Ela fica linda no pé. Vocês vão ver. Sarpatose look. Então, vocês querem saber mais? Mais novidades? Vocês querem ver o look? Vem comigo! Olá pessoal, eu espero que você tenha gostado de todos os looks que eu fiz aqui, né? Então, você curte, comenta. Se tiver alguma coisa especial que você queira, como por exemplo, algum modelo para vocês no casamento, alguma coisa, você pode comentar aí. Foi um prazer, estava morrendo de saudade de vocês. Beijo, beijo, beijo. Espero que vocês tenham gostado.